Tentei fazer valer a pena Passei por cima dos problemas Achei que eu era o bastante Mas não fui pra você Tentei ser um cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não fui pra você Até que durou, me diz o porquê Perdeu tanto tempo a ti Te faço um favor, melhor eu sumir Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos dos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Só eu senti amor Tentei ser um cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Sim, mas não fui pra você Até que durou, me diz o porquê Perdeu tanto tempo a ti Te faço um cara perfeito Te faço um favor, melhor eu sumir Fui mais um nas suas mãos Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos dos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos dos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Só eu senti amor Fui mais um nas suas mãos Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos dos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Não sei se por carência ou falta de opção Não sei se por carência ou falta de opção Não sei se por carência ou falta de opção Não sei se por carência ou falta de opção Não sei se por carência ou falta de opção É só você se por carência ou falta de opção Quero te abraçar Pinto a mão meu peito E sente o meu valor 40 graus de amor Perfeito Meu coração É o teu lugar Ó, essa aqui eu vou oferecer ao exalta-maníaco da antiga, hein? Agora eu quero ver, hein? Quando eu vi Já parei Meu sorriso só Tá lindo, tá lindo Eu sonhava que o sol Namorava no ar E as nuvens do céu Meu amor Meu prazer Minha paixão é você Deusa linda do amor Toma conta de mim O destino traçou Pra nunca mais ter fim Quero ouvir Te amo e não me peço Você me ama e não me peço Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Vamos de novo Te amo e não me peço Você me ama Te amo Te amo e não me peço Te amo e não me peço Te amo e não me peço A minha história no ar Agora vai dar baile Agora o olho do bairro Vai Não posso desanimar Há muito o que aprender Não que eu só quina ganhar Mas já cansei de perder Vem sem você em se olhar Vem sem fugir e te levar Sonho pra nunca acordar Eu nunca fui te acreditar Mas me perdi ao te encontrar Amor que veio pra ficar Vou confessar que era eu Aquele azul sem fim Que você mergulhou Me disfarcei de mar Pra ganhar seu amor Vou confessar que era eu Aquele azul sem fim Você mergulhou Me disfarcei de mar Pra ganhar seu amor Seu amor Seu amor É-lã-lá-lá É-lã-lá-lá É-lá-lá-lá Depois de uma imensidão de prazer Mas por que não fico um pouco mais aqui? Já tá raiando o dia Mas não tem hora pra gente se envolver, é Quero de novo sentir seu gosto Com seu ouvido falar besteiras Te levar além do céu Vem, vem, me dá tua mão Vem sentir meu corpo Olha o que esse seu beijo me faz Fica só um pouco mais Adeus Não tem hora de ver Não tem hora de cantar Não falta o tempo a ver Todo o que não sou Toda o tempo não é só Amanhecer a vida Nosso amor tem o amor De superar o fim Adeus Só dizer Jovem de tanta luz Nosso amor tem poder Todo o tempo Nosso amor tem o dom De superar o fim Não existem mais palavras Que eu possa escrever Que eu possa escrever Pra falar de tanto amor Entenda por favor Entenda por favor Que uma carta é muito pouco Para revelar O retrato da tristeza E a cicatriz da saudade Que você deixou No meu peito No meu peito Tatuagem de amor Não tem jeito não Nunca vai sair de mim Essa dor Entenda por favor Entenda por favor Entenda por favor Empelho Nessa oração, não posso viver sem você, não tenho razão nem por ter, me acostumar com a saudade, nem me eu não vou separar. Nessa oração, teu nome e da minha paixão, não leve a mal, eu sei que não sou um escritor, é só uma carta de amor, de alguém que te quer de verdade. Nessa oração, não posso viver sem você, não tenho razão nem por ter, me acostumar com a saudade, nem me eu não vou separar. Nessa oração, teu nome e da minha paixão, não leve a mal, eu sei que não sou um escritor, é só uma carta de amor, de alguém que te quer de verdade. Não existe em mar Sim, só. Vou de casa pro trabalho e do trabalho vou pra casa, na moral. Sem zoeira, sem balada, sem marola, sem mancada, eu tô legal. Faça som ou faça chuva, o que eu faço pra você, nunca tá bom. Pago as contas, faço as compras, tudo bem, eu sei, é minha obrigação, mas eu tenho Reclamações a fazer, mas eu tenho Que conversar com você, a pia tá cheia de louço, o banheiro parece que é de botiquim, a roupa toda amarrotada e você nem parece que gosta de mim, a casa tá desarrumada nenhuma, a vassona tu passa no chão. Meus dedos estão se colando de tanta gordura que tem no fogão, ô ô, se eu largar o freio, você não vai me ver mais. Se eu largar o freio, vai ver do que sou capaz, se eu largar o freio, vai dizer que sou ruim. Se eu largar o freio, vai dar mais valor pra mim. Para com Deus A pia tá cheia de louço, o banheiro parece que é de botiquim, a roupa toda amarrotada e você nem parece que gosta de mim, a casa tá desarrumada nenhuma, a vassona tu passa no chão. Meus dedos estão se colando de tanta gordura que tem no fogão, ô ô ô, se eu largar o freio, você não vai me ver mais. Se eu largar o freio, vai ver do que sou capaz, se eu largar o freio, vai dizer que sou ruim. Se eu largar o freio, vai dar mais valor pra mim. A pia tá cheia de louço, o banheiro parece que é de botiquim, a roupa toda amarrotada e você nem parece que gosta de mim. A casa tá desarrumada, nenhuma vassona tu passa no chão, meus dedos estão se colando de tanta gordura que tem no fogão, ô ô ô, se eu largar o freio, você não vai me ver mais. Se eu largar o freio, vai ver do que sou capaz, se eu largar o freio, vai dizer que sou ruim. Se eu largar o freio, vai dar mais valor pra mim. Paraconde, 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 ero, paraconde, ero! Fala com Deus Fala com Deus Eu não tô legal Essa noite quase não dormi Tá custando pra ficha cair Que você não vai voltar pra mim Louco pra esquecer Mas é impossível não pensar Toda hora pego o celular Na esperança de nem sei o que Tento disfarçar Me engano e vou tentando acreditar Meu semblante não esconde O olhar fica distante Perco a fome e chego até Ouvir tua voz Na cabeça na faça Um filme Sobre nós A garganta tão nova Dá vontade de gritar Te implorando pra voltar No final de tarde Tudo se mistura A saudade invade Chama por você Mais que uma vontade Chega a ser loucura O meu corpo Arde em chamas Por você Por você Tento disfarçar Me engano e vou tentando acreditar Meu semblante não esconde O olhar fica distante Perco a fome Perco a fome e chego até Ouvir tua voz Na cabeça faça Um filme Sobre nós A garganta tão nova Dá vontade de gritar Te implorando pra voltar No final de tarde Tudo se mistura A saudade invade Chama por você Mais que uma vontade Chega a ser loucura O meu corpo Arde em chamas Por você Por você Chega de idade Tudo se mistura A saudade invade Chama por você Mais que uma vontade Mais que uma vontade Chega a ser loucura O meu corpo Arde em chamas Por você Por você Melhor eu ir Tudo bem Vai ser melhor só Se teve que ser assim É que pensando bem Nunca existiu nós Só eu que pensei na gente Ainda que demorei Pra terminar Dói Não era só comigo O que você Só a vida Só a vida pode explicar Que talvez a gente Que talvez a gente se encontrou Pelo carinho Pelo carinho Mesmo do seu lado Pelo carinho Só a vida pode explicar Assim Assim Melhor pra mim Não era só comigo Que você Só a vida Só a vida pode explicar Não consegue dizer nada Não consegue dizer nada Nada, nada, nada Eu vim me dizer Que você Venha pra mim Cela pra mim De repente você chega revirando a minha vida cheia de amor pra dar Pra falar de um sentimento que até bem pouco tempo você quis me bagunçar Quando eu penso estar curado eu te vejo do meu lado louca pra me dominar Pra fugir dos teus encantos procurei outros carinhos vão tentando me encontrar Eu já fiz até promessas, já tentei todas as rezas, peço a Deus pra me ajudar Um remédio pro meu peito que consiga dar um jeito de você me libertar Eu não consigo te esquecer, eu tenho medo de voltar Mas a vontade de te ver se eu sou velha Eu não aceito te querer, não tenho forças pra lutar Mas a vontade de te ver se eu sou velha Eu não consigo te esquecer, eu tenho medo de voltar Mas a vontade de te ver se eu sou velha Eu não aceito te querer, não tenho forças pra lutar Mas a vontade de te ver se eu sou velha De repente você chega revirando a minha vida cheia de amor pra dar Pra falar de um sentimento que até bem pouco tempo você quis me bagunçar Quando eu penso estar curado eu te vejo do meu lado louca pra me dominar Pra fugir dos teus encantos procurei outros carinhos vão tentando me encontrar Eu já fiz até promessas, já tentei todas as rezas, peço a Deus pra me ajudar Um remédio pro meu peito que consiga dar um jeito de você me libertar Eu não consigo te esquecer, eu tenho medo de voltar Mas a vontade de te ver se eu sou velha Eu não aceito te querer, não tenho forças pra lutar Mas a vontade de te ver se eu sou velha Eu não consigo te esquecer, eu tenho medo de voltar Mas a vontade de te ver se eu sou velha Eu não aceito te querer, não tenho forças pra lutar Mas a vontade de te ver se eu sou velha Eu não consigo te esquecer Eu não consigo te esquecer Eu já chorei todas as lágrimas do mundo Eu já sofri por esse amor vagabundo Eu já senti tudo que eu tinha pra sentir E hoje já não choro mais Se alguém tocar, melhor eu ir Vê, pensa bem Se vale a pena a despedida Pra que negar Se eu sou o amor da sua vida Crise é normal Isso é apenas uma briga de casal O nosso filme nunca chegou no final Ainda existe amor na gente Quantas vezes eu tentei salvar o amor da gente Se tivesse me escutado era diferente Mas você não me escutou Mas você não deu valor Queria voltar no tempo pra te amar de novo Se eu tivesse entendido os teus sinais de povo Era meu ou seu amor Mas eu não te dei valor E acabou Vê, pensa bem Se vale a pena a despedida Pra que negar Se eu sou o amor da sua vida Crise é normal Isso é apenas uma briga de casal O nosso filme nunca chegou no final Ainda existe amor na gente Quantas vezes eu tentei salvar o amor da gente Se tivesse me escutado era diferente Mas você não me escutou Mas você não deu valor Queria voltar no tempo pra te amar de novo Se eu tivesse entendido os teus sinais de povo Era meu ou seu amor Mas eu não te dei valor Quantas vezes eu tentei salvar o amor da gente Se tivesse me escutado era diferente Mas você não me escutou 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 Queria voltar no tempo pra te amar de novo Se eu tivesse entendido os teus sinais de povo Era meu ou seu amor Mas você não me escutou Mas eu não te vi valor E acabou E acabou E acabou E acabou Rei da voz A gente dá um jeito Começa do zero de novo Eu faço minha parte, prometo Se você não ouvir os outros A gente tá brigando à toa Então vamos ficar de boa, por favor Por nosso amor Eu não tô aguentando mais Viver assim É tão ruim Você também não tá em paz Sem mim Esquece tudo o que aconteceu Porque a gente se ama demais Não vê que a vida ainda tem planos pra você e eu Se a razão quer guerra, o nosso amor quer paz Esquece tudo o que aconteceu Porque a gente se ama demais Não vê que a vida ainda tem planos pra você e eu Se a razão quer guerra, o nosso amor quer paz O nosso amor quer paz A gente dá um jeito, começa do zero de novo Eu faço uma parte, prometo, se você não ouviu os outros A gente tá brincando à toa, então vamos ficar de boa Ah, por favor, por nosso amor, eu não tô aguentando mais Viver assim é tão ruim, você também não tá em paz Sem mim Esquece tudo o que aconteceu, porque a gente se ama demais Não vê que a vida ainda tem planos pra você e eu Se a razão quer que eu, o nosso amor quer paz Esquece tudo o que aconteceu, porque a gente se ama demais Não vê que a vida ainda tem planos pra você e eu Se a razão quer que eu, o nosso amor quer paz O nosso amor quer paz Esquece tudo o que aconteceu, porque a gente se ama demais Não vê que a vida ainda tem planos pra você e eu Se a razão quer que eu, o nosso amor quer paz Esquece tudo o que aconteceu, porque a gente se ama demais Não vê que a vida ainda tem planos pra você e eu Se a razão quer que eu, o nosso amor quer paz O nosso amor quer paz Eu quero convidar todos pra curtir essa emoção junto com a gente assim, ó Meu coração é o teu lugar Meu coração quer te abrigar, vem, vem Eu te amo tanto, preciso de você Eu te amo tanto, meu mundo é você Lá fora não existe amor Sincero como o meu amor Tão puro e cheio de emoção Nós dois somos iguais Os nossos ideais Paixão, ternura e paz É só você entrar Aqui é o seu lugar Te amo Meu coração está No fogo pra te amar Quem mando É só você chegar Quero te abraçar Deita no meu peito Deita no meu peito E sente o meu calor Pare da grau de amor Perfeito É só você entrar Aqui é o seu lugar Se é lugar Meu coração está No fogo pra te amar Quem mando É só você chegar Quero te abraçar Deita no meu peito E sente o meu calor 40 graus de amor Perfeito Meu coração É o teu lugar Ó, essa aqui Eu vou oferecer Ao exalta maníaco da antiga, hein Agora eu quero ver, hein Quando eu vi Eu sonhava que o sol Namorava no ar E as nuvens do céu Eu sonhava que o sol Meu amor Meu prazer Minha paixão é Você Deus é linda do amor Toma conta de mim O destino traçou Pra nunca mais ter fim Quero ouvir Quero ouvir Te amo e não te peço Você me ama Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Vamos de novo Te amo e não te peço Você me ama Te amo Te amo Te amo Gamei 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 Ganhei Ganhei Vejo o assanhado Fiquei Todinho arrepiado Parei Supres de acanhado Dancei De roxinho colado Olhei Um bom arrebitado Gostei Perfume importado Amém Sou teu namorado Amém Quem gostou Dá um gritão Tem mais uma Tem mais uma Ah, se eu pudesse voltar E novamente escrever A minha história no ar Agora vai dar baile Agora o olho do baile Vai Não posso desanimar Há muito que aprender Não que eu só queria ganhar Mas já cansei de perder Vem sem você em seu olhar Vem sem fugir e te levar Sonho pra nunca acordar Eu nunca fui te acreditar Mas me perdi ao te encontrar Amor que veio pra ficar Vem Vou confessar Que era Eu Aquele azul sem fim Que você mergulhou Me disfarcei de mar Pra ganhar seu amor Vou confessar Que era Eu Aquele azul sem fim Você mergulhou Você mergulhou Você mergulhou Me disfarcei de mar Pra ganhar seu amor Seu amor Seu amor Seu amor Seu amor Tá brincando mais do que a brincadeira Isso tá minando a nossa relação Daqui a pouco essa bomba explode E não vai sobrar nada Não sobra nada não Cuida do que é seu enquanto pode É fácil falar que não vai sofrer Duvido sustentar, vai se arrepender Eu não queria tá na sua pele Quando me perder Pode me chamar, não vou responder A foto do perfil vai desaparecer Eu não queria tá na sua pele Quando me perder Cuida do que é seu enquanto pode Tá me esfriando com essa frieza Assim vai congelar meu coração Tá brincando mais do que a brincadeira Isso tá minando a nossa relação Daqui a pouco essa bomba explode É fácil falar que não vai sofrer Duvido sustentar, vai se arrepender Eu não queria tá na sua pele Quando me perder Pode me chamar, não vou responder A foto do perfil vai desaparecer Eu não queria tá na sua pele Quando me perder Cuida do que é seu enquanto pode E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto